FAMÍLIA DE BAIXA RENDA O maior deles fica na região sul e o treinamento da aeronáutica para garantir a segurança do espaço aéreo do Rio de Janeiro durante os Jogos Olímpicos. O Jornal NBR começa agora. Boa noite. Famílias com filhos diagnosticados com microcefalia terão prioridade no Minha Casa Minha Vida. A medida foi anunciada nesta quinta-feira pelo presidente Michel Temer. O programa tem atualmente 200 mil unidades prontas e parte delas será destinada a esse público. Ajudar a garantir o bem-estar de pessoas afetadas por uma má formação do cérebro que compromete a qualidade de vida. A determinação do governo federal é para que famílias com pessoas com microcefalia sejam dispensadas de sorteio e tenham prioridade para acesso a uma moradia do programa Minha Casa Minha Vida, na faixa 1 do programa que atende famílias com renda bruta de até 1.800 reais por mês. Atendendo a orientação do presidente da república, nesse momento em que o país e de modo especial a região nordeste do Brasil sofre com a zika, um surto epinológico de microcefalia, que o Ministério das Cidades, dentro das prioridades de atendimento da população brasileira de acesso a esse programa na faixa 1, passa a estabelecer dentro das prioridades já existentes, a prioridade máxima as famílias que tenham tido filhos portadores da microcefalia. Segundo o ministro das cidades, as famílias que precisarem serão atendidas, já que há 200 mil residências do programa já construídas, ainda não entregues, que poderão contemplar essas famílias. Como, obviamente, nós não temos um empreendimento Minha Casa Minha Vida e cada uma das unidades, das mais de 5 mil unidades municipais da federação, nós vamos também priorizar que, mesmo para que haja uma proximidade geográfica, essa família seja dada também a ela a opção de poder receber uma unidade, mesmo que não seja naquele município que ela não vive. Temos 200 mil unidades que ainda não foram entregues, que ainda não têm os seus destinatários e esse número de 200 mil é um número hoje apto para atender esse conjunto de famílias. Segundo o último balanço do Ministério da Saúde, são 1.687 casos confirmados de microcefalia no país. As moradias destinadas a essas famílias vão estar adaptadas para necessidades especiais. O presidente em exercício destacou a importância da medida ao afirmar que o número de famílias que têm integrantes com microcefalia é preocupante. Michel Temer lembrou que boa parte delas faz parte do programa Bolsa Família e diz que é importante atender de forma preferencial essas pessoas. É um detalhe importantíssimo você privilegiar aquelas mães, aquelas famílias que têm filhos portadores da microcefalia. E é um plano não só para o presente, onde o número já foi expressado pelo ministro Bruno Araújo, mas também para o futuro. E o presidente Michel Temer se encontrou hoje com o deputado Rodrigo Maia, eleito presidente da Câmara. Temer comentou o resultado e disse que o novo presidente vai ajudar na relação do governo com o poder legislativo. Permitam-me. Passadas 12 horas da eleição mais disputada da história da Câmara, onde 13 deputados concorreram ao cargo de presidente da Casa, o eleito deputado Rodrigo Maia teve um encontro com o presidente em exercício Michel Temer no Palácio do Planalto. Antes de receber o novo presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, o presidente em exercício comentou a eleição em cerimônia aqui no Palácio do Planalto. Temer disse que acompanhou a votação e ficou muito feliz pelo respeito entre os candidatos. Ontem, o que nós assistimos lá, nos vários discursos, que eram muitos candidatos, era exatamente a pregação de uma harmonia interna, de uma distensão e até, interessante, no último gesto, no último ato, quando se deu o segundo turno, os dois candidatos, antes mesmo da eleição, se abraçaram para revelar a distensão indispensável para os bons trabalhos legislativos. Para Temer, o comportamento dos deputados revela um sentimento que está tomando conta do Brasil. Então, naquele momento, eu senti que o Brasil está se distensionando, porque se nós distensionamos o Poder Executivo, hoje a Câmara dos Deputados, o Senado Federal se distensionam e nós teremos, penso eu, a partir daí, uma harmonia muito maior que será útil para o Executivo. O novo presidente da Câmara terá um mandato mais curto que o normal, que é de dois anos, e vai ficar no posto até fevereiro do ano que vem, quando ocorrerá a nova eleição. Rodrigo Maia entra no lugar de Eduardo Cunha, no comando da Casa, que renunciou ao cargo na semana passada. Depois da vitória em segundo turno sobre Rogério Rosso, Maia defendeu a reforma política e as propostas para recuperar a economia, além de diálogo saudável com o Senado. Acho que a partir de agosto nós vamos conseguir gerar uma diminuição do tensionamento na Câmara e poder, debatendo com todos os, com o governo, com os deputados da base da oposição, conseguir colocar os projetos em pauta, porque hoje nem isso a gente está conseguindo. Para Michel Temer, essa harmonia é fundamental para o governo. Vocês sabem que eu tenho trabalhado muito com a tese de que governo não é só o executivo. O governo é executivo, legislativo e judiciário. Mas, particularmente no caso do executivo, você precisa ter um apoio substancioso do legislativo. Se você tem um legislativo em oposição ao executivo, fica difícil governar. Rodrigo Maia também se reuniu com o ministro de Relações Exteriores, José Serra. No encontro, o ministro pediu atenção do novo presidente da Câmara para os projetos que dão aval a acordos internacionais para o meio ambiente. É um acordo que foi feito no Japão, que o Brasil ainda não gratificou. Um outro acordo em relação às mudanças no protocolo de Kyoto a respeito do meio ambiente, que são também fundamentais. E um terceiro referente à questão dos recursos genéticos, que são explorados relacionados com a biodiversidade e que promovem uma repartição mais justa dos frutos desse trabalho, dessa pesquisa. São três projetos muito importantes. Além do mais, o nosso novo presidente da Câmara vai também estimular o Senado, porque a Câmara já votou, a aprovar o Acordo de Paris em relação a metas de poluição da atmosfera e que são fundamentais os itens. O Brasil já está seguindo, mas precisamos ter ratificado. Enquanto não tivermos a ratificação, o Brasil ainda não aderiu. E é uma coisa muito importante que depende agora do Legislativo. A Justiça do Trabalho vai receber R$ 356 milhões para garantir o funcionamento dos tribunais regionais até o fim do ano. O dinheiro foi liberado por meio de medida provisória assinada pelo presidente Michel Temer. Em mais um encontro com empresários agora em São Paulo, o secretário-executivo do Programa de Parcerias de Investimentos, Moreira Franco, falou sobre as concessões na área de infraestrutura. Moreira Franco disse que o Programa de Parcerias de Investimentos funciona como força-tarefa para impulsionar um modelo de gestão com mais diálogo nos ministérios e agências reguladoras e que a estrutura deve deixar de existir depois que cumprir essa tarefa. Nós temos que conversar, temos que ouvir, temos que buscar todos aqueles que se dispõem a contribuir, a participar, a investir no país, para o país voltar a crescer. Não há outro caminho a não ser crescer. O país precisa de investimento para crescer, para gerar os empregos necessários. Vamos ter condições de garantir aqueles direitos essenciais do cidadão que o primeiro deles é a igualdade de oportunidades. Outra novidade é que o orçamento deve ter espaço para garantir mais recursos a empresa de planejamento e logística EPL, criada em 2012. A ideia é melhorar a qualidade dos projetos apresentados para os empresários e investidores com informações mais claras e precisas. O nosso objetivo é criar um ambiente que seja concorrencial, que as empresas tenham acesso a todas as informações, que os editais sejam claros, que o papel de cada um dos órgãos esteja bem definido, que nós possamos restabelecer um ambiente de confiança. E por falar em investimentos, micro, pequenas e médias empresas terão mais crédito com a Caixa Econômica Federal. O banco deve liberar até R$ 2 bilhões no segundo semestre para empresas com até R$ 90 milhões de faturamento anual. A linha de crédito tem taxa de juros a partir de 1,55% ao mês, prazo de pagamento de 60 meses e carência máxima de 12 meses. Moradores de 120 aldeias e povoados da Amazônia têm recebido atendimento médico especializado. O trabalho conta com apoio do Ministério da Saúde. O mutirão da saúde deve atender cerca de 2 mil indígenas até sábado. A ação é uma parceria da Secretaria de Saúde Indígena do Ministério da Saúde e os Expedicionários da Saúde, uma organização não governamental. A previsão é que sejam realizadas cerca de 300 cirurgias e mais 2 mil atendimentos. Além disso, está sendo feita a entrega de óculos de grau após as consultas oftalmológicas. Até o fim da expedição, cerca de mil indígenas devem receber os óculos. Para atender, foi montada uma estrutura no meio da floresta amazônica, com centros cirúrgicos e espaço para exames de ultrassonografia. E para levar os indígenas para o local de atendimento, são usados carros 4x4, lanchas e barcos com capacidade de até 150 pessoas. Em 2015, os pequenos negócios contrataram mais mulheres do que as grandes empresas. É o que mostra o Cadastro Geral de Desempregados e Empregados. Ou melhor, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Das quase 7 milhões de mulheres que tiveram a carteira assinada, mais de 4 milhões foram admitidas por empresas de pequeno porte. Júlia é chefe da família. Ela estava há quase dois meses sem trabalhar, quando soube de uma vaga nesta loja de bolos. Fez uma entrevista e no dia seguinte já estava empregada. Eu tenho meu filho, eu tenho as minhas contas, eu me viro sozinha, eu cuido dele só. Então eu preciso trabalhar. A atendente gosta do que faz e sempre trabalhou diretamente com o público. Júlia acredita que as mulheres têm mais facilidade com o serviço. Eu acho que a mulher tem esse lado interativo. A mulher consegue se sobressair em várias situações. Acho que até é o nosso instinto, a nossa natureza. Tanto de proteger, quanto de querer agradar, quanto passar simpatia para as pessoas. Eu acho que a gente manda muito bem nessa área do atendimento. E na loja onde ela trabalha, a Júlia não é a única funcionária. Dos cinco trabalhadores daqui, quatro são mulheres. Os clientes aprovam o atendimento. A Luciana vem sempre. Luciana, como é que você é atendida pelas meninas aqui? Olha, já comentei até com o chefe delas. É um dos melhores atendimentos que eu já vi. E elas, assim, estão de parabéns. O tempo inteiro sorridentes, o tempo inteiro muito solistas. Sabe direitinho todos os produtos. É sempre muito bom vir aqui e ser atendida por elas. E dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, Caged, mostra que as micro e pequenas empresas do país contrataram em 2015 52% a mais de mulheres do que as grandes empresas. Tiago, dono da loja em que Júlia trabalha, diz que sempre priorizou a contratação delas. A mulher é muito mais atenciosa, ela bota muito mais carinho no que ela está fazendo. E isso, quando você está na parte de frente, no atendimento aos clientes, é outra coisa. Quase 7 milhões de mulheres tiveram a carteira assinada no país no ano passado. Desse total, mais de 4 milhões foram admitidas pelas empresas de pequeno porte. O que nós temos assistido é um crescimento constante da presença da mulher no mercado, de trabalho de micro e pequena empresa. Na micro e pequena empresa, o tratamento é muito mais pessoal. Não é aquele tratamento informal das grandes e médias organizações. Os setores de serviços e agropecuária foram os principais responsáveis pela contratação de mulheres nas micro e pequenas empresas. Diana acabou de abrir uma delas e no negócio inovador, aposta nas trabalhadoras para conquistar o público. Nós oferecemos serviços de design de sobrancelha, sobrancelha rena, esmalteria, petcure e manicure. A princípio eu priorizei sim a mulher, porque é tradicional a mulher trabalhar mais com beleza. Não que eu retire completamente a questão masculina do cenário, mas a mulher, para esse momento, ela foi a mais indicada, a escolha mais indicada. Os aeroportos mais movimentados do país tiveram quase 90% de aprovação dos passageiros no segundo trimestre deste ano. Limpeza, tempo de espera e até acesso a tomadas e internet sem fio foram analisados. Uma boa viagem de avião envolve muitas coisas que podem dar certo ou dar errado. Fila, limpeza, humor dos passageiros e dos funcionários, comer bem na hora de esperar o voo. Eu gosto muito de comer, não gosto de ficar com fome. Então, assim, sempre quando penso em ir para outro lugar distante, sempre penso em ter uma comida reserva. Uma pesquisa divulgada pelo Ministério dos Transportes mostra que os 15 aeroportos mais movimentados do Brasil têm 86% de aprovação. Para chegar a essa conclusão, o estudo levou em conta esses e muitos outros itens. Com a tecnologia de hoje em dia, muita gente prefere esperar o voo mexendo no telefone. Mas para isso não pode faltar nem internet, nem tomada. Tem coisa pior do que ficar sem bateria? Pois é, aqui no aeroporto de Brasília, dois dos itens que mais melhoraram na avaliação do consumidor foram acesso às tomadas e à rede Wi-Fi. Antes a gente ficava sem bateria e não tinha onde carregar. Agora está bem bacana. A gente encontrou uma tomada aí. A gente geralmente não esquece o carregador, a gente vê que tem tomada e tudo. E a gente, para mim, está ótimo. O aeroporto internacional Afonso Pena, em Curitiba, foi avaliado como o melhor do país. Logo depois vem Santos Dumont, no Rio, e Guarulhos, em São Paulo. A aprovação do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, caiu. Mas, segundo o diretor de gestão aeroportuária, isso aconteceu porque as obras costumam piorar a opinião dos passageiros. Aconteceu a mesma coisa em Guarulhos. Quando Guarulhos entregou as obras, a partir de um tempo depois, as pessoas começaram a perceber e avaliar melhor o aeroporto. E a gente tem certeza que isso vai acontecer com o Galeão também. Os aeroportos avaliados recebem 80% dos passageiros que circulam pelo país. E vão ser os mais usados durante as Olimpíadas. A aviação civil brasileira, os aeroportos brasileiros estão preparados para receber turistas brasileiros, turistas estrangeiros. E é o exemplo dos outros eventos que a gente já teve, como a Copa do Mundo, Rio Mais 20, Copa das Confederações, que foram preparatórios e deram ao Ministério do Transporte, à Secretaria de Aviação Civil, a expertise para grandes eventos. Para a Olimpíada, nós estamos absolutamente preparados. E agora há pouco, o presidente em exercício, Michel Temer, comentou sobre o atentado em início na França, que deixou mortos e feridos hoje. Nas redes sociais, Michel Temer diz ser lamentável que no dia em que eternizou a fraternidade como lema do povo francês, o atentado destrua a vida de tantos cidadãos. Hoje, os franceses comemoram a queda da Bastilha. E para prevenir de qualquer ataque terrorista, as restrições ao espaço aéreo do Rio de Janeiro começam no dia 24 deste mês. E as aeronaves da Força Aérea Brasileira estão prontas para interceptar qualquer veículo aéreo que desobedeça as regras estipuladas. Os detalhes do esquema de controle e defesa do espaço aéreo foram apresentados nesta quinta-feira no Rio de Janeiro. Mais de 15 mil militares e 80 aeronaves devem garantir a segurança do espaço aéreo brasileiro durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. A Força Aérea Brasileira apresentou o esquema de defesa e controle nesta quinta-feira com uma simulação de interceptação durante voos sobre o Parque Olímpico da Barra da Tijuca. Uma aeronave desconhecida é abordada pelo piloto da Força Aérea Brasileira e recebe instruções. Em uma situação real, se a aeronave não seguir as instruções e se demonstrar hostil, a Força Aérea pode inclusive destruir o veículo. O tiro só é realizado numa aeronave classificada como hostil, porque ela já deu provas suficientes que ela tem a intenção de cometer um ilícito. 99% das situações são resolvidas antes de chegar a necessidade de se fazer um tiro de aviso ou então um tiro de detenção. A partir do dia 24, começam as restrições ao espaço aéreo da cidade. As aeronaves que não cumprirem as regras serão interceptadas durante o voo. As ações da Força Aérea Brasileira vão desde a verificação, interrogação, pouso forçado e modificação da rota, até os tiros de aviso e de detenção da aeronave hostil. As restrições são para todo o tráfego aéreo, de voos turísticos, de lazer, comerciais, até atividades de drones, por exemplo. É o que explica o Major Brigadeiro Jordão. Só está autorizado o voo na área vermelha para aeronaves que estejam diretamente envolvidas com a segurança do evento, altas autoridades do governo brasileiro classificadas pela Casa Civil e pela empresa que foi contratada pelo Comitê Olímpico, que é a OBS, para fazer as imagens. Durante os jogos, o sobrevoo no Rio de Janeiro seguirá regras específicas. Serão três áreas de diferentes restrições. Branca, de tráfego reservado. Essa área vai de Angra dos Reis até Cabo Frio e do Oceano até quase a divisa com Minas Gerais. Nesses locais estão proibidos voos de treinamento, turísticos, de instrução e operações de paraquedas, balões, asa deltas, ultraleves, aeromodelos, entre outros. Área amarela, de tráfego restrito. Esta será ativada nos dias de competição. Inclui os aeroportos do Galeão, Santos Dumont, de Niterói até a Praia de Grumari e do Oceano Atlântico até Nova Iguaçu. Nesses locais será permitida a circulação apenas de aeronaves autorizadas. E a área vermelha, de tráfego proibido. Essa abrange os complexos esportivos da Barra, Deodoro, Maracanã, Engenhão e Copacabana. Nesses locais, somente poderão voar aeronaves expressamente autorizadas pelo Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro, como Forças Armadas, órgãos de segurança pública, chefes de Estado e autoridades, por exemplo. As restrições vão até o fim dos Jogos Paralímpicos, no dia 19 de setembro. Segundo o Tenente Brigadeiro Aquino, as Forças Armadas também estão preparadas para evitar e combater ataques terroristas. As ações de inteligência, que não são únicas exclusivamente das Forças Armadas do Brasil, mas das agências de inteligência do governo, e em coordenação também com as demais agências de inteligência no mundo, principalmente as mais avançadas, as americanas e as europeias, estão trabalhando de forma conjunta, no sentido de que todo e qualquer informe existente dentro desse tipo de atividade, ele seja passado, que ele seja montado um mosaico, processado esse mosaico, e que a partir daí a gente tem uma capacidade de análise de risco de acontecer ou não um evento dessa natureza. Vamos falar da Tocha Olímpica agora? Depois de passar por Santa Catarina, a chama dos Jogos Rio 2016 começou nesta quinta-feira a jornada pelo Paraná. A primeira escala foi em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, e em seguida foi conduzida pelos moradores da capital. Um deles foi o montanhista Valdemar Niklevitz, o primeiro brasileiro a escalar a maior montanha do mundo, o Everest. O revezamento passou por ruas e pontos turísticos da cidade. E amanhã a tocha segue para as cidades de Fazenda Rio Grande, Araucária, Campo Largo e Ponta Grossa, também no estado do Paraná. Faltam 22 dias para os Jogos Olímpicos e 55 dias para os Jogos Paralímpicos Rio 2016. NBR, somos todos Brasil! Está chegando a hora. O Jornal NBR termina aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal, você encontra no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Tchau!